Fala aí pessoal, bom dia! Bom dia! Bom dia pra todo mundo, estamos começando o nosso dia aqui na Argentina, em Buenos Aires. Esse que é talvez o segundo da terceira. Segundo? É isso mesmo? É isso! Segundo episódio da terceira temporada Turismo Pé de Chinelo. Dois pobres em apuros na cidade grande. Oh meu Deus! E ainda sem dinheiro. A gente não sacou o dinheiro. A gente não conseguiu sacar o dinheiro, cara. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Bom, a gente quer começar esse dia hoje fazendo um agradecimento muito especial aí pro Rico e pra Diana. Eles são do grupo de ciclismo Giro Livre, Travessão da Barra. E foram eles que conseguiram o lugar aqui pra gente ficar em Buenos Aires. Fizeram contato com um amigo deles que também parece que é do grupo ou faz parte da comunidade do grupo. Muito legal, muito obrigado. A gente conseguiu o lugar aqui pra ficar, entramos em contato com ele. Então é isso, fica aqui o nosso beijo e o nosso agradecimento ao Rico, a Diana. E ao pessoal do grupo de ciclismo Giro Livre. Valeu! E agora vamos conhecer um pouquinho mais de Buenos Aires. Tem muita coisa aqui. Talvez eu dance um tango hoje novamente. Talvez eu dance um negócio daquele de carnaval argentino. Murga! 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 Mas vamos primeiro procurar alguma coisa pra comer e procurar dinheiro. Pra gente poder pegar o metrô pra ir pro centro da cidade. Você sabe quando a pessoa é gordinha? Quando ela anda 3 quilômetros pra chegar nisso aqui. Essa pizza é uma pizza grande de mussarela e custa 5 reais. 5 reais! E aqui tem de vários outros sabores por 6 reais. É muito barato! Não! Momento de desespero! Não, não é possível! Não, 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 não! Só aceita dinheiro? A gente tá sem dinheiro! Mas a gente vai ter que procurar um lugar pra sacar dinheiro agora. Porque não tem. E pior que pra sacar tem negócio da tarifa. Eu quero pizza! Pizza por 5 reais! Ah, eu quero! Não foi dessa vez. O banco também não funcionou. Não soltou dinheiro. A gente vai botando lá. É... Tal número inválido. Tal número inválido. Tal número inválido. Você colocou um valor inválido. Por que será, gente? Tô com fome! Vamos tentar ir num lugar que passa o cartão, vamos ver o que rola, né? Tinha! Aê! Tinha! Estamos ricos! Gente, que alegria! Que luta, meu Deus! Cara, o ruim é que, tipo assim, só saiu um pouquinho de dinheiro. E isso aí é como se fosse quantos reais? Como se fosse... 400 reais. Só saiu no máximo 400 reais que a gente consegue sacar. E a gente tem que pagar a taxa. É o nosso planejamento por 10 dias. Exatamente. Só saiu 2 mil pesos. A gente aqui vai gastar uns 200 pesos por dia. A gente vai tentar economizar pra gastar só 200 pesos por dia. Que dá 40 reais, que era o nosso limite no Uruguai também. A gente acha que aqui vai gastar mais ou menos a mesma coisa. E o ruim é que cada vez que você saca, você tem que pagar ali 96 pesos. Seja 1 peso. Se você sacar 1 peso, você paga 96 pesos pra sacar por ser uma transação internacional. Tá aqui. Mais a taxa do nosso banco, que é o Banco do Brasil, que eu acho que a gente paga mais 20 reais também. Então, paga 20 pila e ainda tem os 6,38% do IOF. Pois é. Quer dizer, é uma loucura. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos daqui a pouco ver o saldo lá, o extrato, pra ver como é que tá. Vamos lá. Vamos tentar, vamos seguir. O negócio é comer a tal da pizza agora. É o jeito, né? Vamos comer pizza com a tua manhã de fome. Quem viu aí, a gente já gravou um rapidinho. Voltamos no tempo aqui, comendo a pizza. Ó, é gostosa, tá? Não sei se é a fome que tá falando alto ou se é gostosa. Eu fui do outro lado da rua pra comprar um refrigerante pra acompanhar a pizza. E tem um mercado aqui que se chama Mercado Dia. É esse símbolo aqui. E esse mercado, ele é muito barato. Ele tem umas promoções muito loucas. E ele tem produtos próprios. Esse aqui é um refrigerante do mercado. E o preço normal dele, em reais, tá entre 3 e 4 reais. Já é um refrigerante barato. Eu fui lá comprar agora e esse de laranja tava numa promoção maluca. Ele saiu por um real, cara. Um real. Um real esse refrigerante. Dois litros de refrigerante. Dois litros, 250. Pra você que pergunta se tem comida barata na Argentina, tem, ó. Pizza de 6 reais e refrigerante de um real. Entre nesse mercado aqui, Dia. Sempre que você vê esse símbolo, esse mercado tem umas promoções muito boas. Bom, agora vamos comer que eu tô morrendo de fome. Hehe. Cadê a pizza que tava aqui? Cavou! Cara, a gente tava com muita fome. Vou dar uma dica pra vocês. Quando tiver com muita fome, come, espera um pouquinho. É! Que a gente já tava indo comprar outra. Vamos comprar outra, vamos comprar outra. Rápido. Agora a gente parou e pensou. Não, eu já tô cheio. Já passou a fome. A gente comeu arroz e café da manhã. Porque a gente não conseguiu trocar dinheiro. E agora veio pra rua e não conseguia comprar comida. Ontem a gente fez compra no mercado mó legal. Macarrão, carne e tal. Só que na hora de passar no caixa, não funcionou o cartão. A gente não pôde passar. Agora a gente tá achando que a moça passou na máquina errada. Que aqui tem duas máquinas. Uma que passa o cartão que só tem aquela tarja magnética. E a outra que passa o cartão que tem chip. O nosso tem chip e tarja. Só que só funciona o chip. Então ela passou a tarja e se confundiu. Então a gente tava com fome porque não tinha nada pra comer lá. Aí agora a gente fez lá o arroz de manhã, né? Um arroz de barro. Bom, ficou bom. Tinha um salzinho diferente lá. Sal do Himalaia. Tá cama do deserto verde de Israel. Hã? É? Era um salzinho legal. E tinha também orégano. A gente botou, ficou bom. Mas a pizza... É buena. Agora vamos pegar o metrô que a gente vai pro centro conhecer. Bora. Como a gente falou pra vocês, aqui em Buenos Aires parece que cada esquina tem uma praça. Parece não. Tem. Literalmente. E a gente achou uma praça aqui agora do lado da pizzaria que a gente veio comer a pizza. Que o chão dela é muito diferente. Ele é tipo de tijolo. Aqueles... O tijolo laranjinha, normal de parede, parece que quebraram o tijolo todo e jogaram no chão. Imagina um monte de tijolinho quebrado. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui ó. Ó. Tá vendo? É tijolo mesmo. Tijolo quebrado. A mão até suja, ó. Muito legal, cara. Muito bonita. Show de bola. A gente passou pra outra praça que tinha esse chão também. Eu imagino que essa praça vista por cima deve ser linda. Porque ela é toda laranjinha assim. Tem uma estátua aqui, ó. É. Toda praça aqui tem uma estátua. Quem sabe um dia não teremos um drone pra poder mostrar pra vocês aí imagens aéreas iguais aos nossos amigos lá do Vivendo o Mundo Afora. Você já conhece o canal Vivendo o Mundo Afora? Muito legal. Do Otaviano e da Vanessa. Eles estão fazendo uma volta ao mundo aí de carro. Começando pelo Brasil. Muito legal. De carro não. De Kombi? É. De Kombi. Eles têm a Maria e o Águia, que é um drone que eles filmam tudo do alto. Um dia a gente vai ter um drone. Um dia. Eu creio. Um beijo pra todo mundo aí. Um beijo pro pessoal do Vivendo o Mundo Afora. Vai lá conferir o canal deles que é muito bacana. Se inscreve lá que é legal. Vamos deixar o link aqui embaixo. Chegamos dentro do metrô. Agora a gente vai descobrir como é que compra e quanto é que custa. Então, o metrô aqui funciona um pouquinho diferente. Você tem que comprar essa tarjeta, esse cartãozinho. Ele custa 25 pesos. Argentino. Dá mais ou menos 5 reais. Vazio. Sem nada. Vazio. E ele serve pra passar pra quantas pessoas quiserem. Um só serviu pra nós dois. E você coloca o crédito aqui dentro. Com esse cartão você pode usar ônibus, metrô e trem. Aí você coloca o crédito. A gente colocou... Você coloca um valor em dinheiro. Tipo, ah, eu tenho 100 pesos aqui. Bota 100 pesos aí de carga. Esse cartão aqui, ele é meio inteligente. Tipo, a máquina onde você passa, ela é meio inteligente. Quando você começa a fazer de 21 viagens pra cima, ela começa a te cobrar menos. Até 20 viagens é 7,50. 7,50. Que é 1,50 reais a passagem. Se você passar o cartão pela 21ª vez na máquina, sua 21ª passagem vai te custar menos. E aí vai subindo até 40. Com 40 passagens compradas, na 41ª passagem, vai te custar 4,50 pesos. É meio confuso? É meio confuso. Mas, acho que deu pra explicar, né? Bom, então é isso. Com esse dinheiro a gente tem pelo menos 20 viagens pra fazer. E saiu por quanto cada um? 1,50? 1,50 reais cada passagem. 1,50 reais pra andar de ônibus, ou de metrô, ou do que quiser. Vambora, vamos lá que a gente tem que ir pro centrão. Viu? Só botar ali, já passamos. E vamos agora para a caixa. Vamos para a Avenida 9 de Julho. É o centro da cidade. Escada rolante, medo. A gente tá aqui dentro do metrô, é bem bonito. Tem um pouquinho, fresquinho. É com o adicionado, tá legal? Tava bem cheio na hora que chegou, mas depois só todo mundo tá vazio. Aqui é a estação final, todo mundo sai. O que você procurou que se metas, viu? Curamento. Curamento. Tá chegando, tá chegando. A Avenida 9 de Julho. Esse aqui no fundo é o Obelisco de Buenos Aires. Ele é um dos principais ícones da cidade e ele foi construído em 1936 como comemoração ao quarto centenário da cidade de Buenos Aires. A Avenida 9 de Julho é um dos principais ícones da cidade de Buenos Aires. Alguém me explica essa placa, por favor. Essa avenida aqui que a gente tá agora é a Avenida 9 de Julho. Ela é a avenida mais larga do mundo. Pra você atravessar ela, você tem que vir até a metade, esperar o sinal abrir de novo e atravessar a outra metade. Ou então atravessar correndo. Corre, corre, corre muito. É considerada a avenida mais larga do mundo. Que louco, né? Fantástico. Essa aqui é uma rua chamada Florida. É uma rua muito importante. Todo mundo que vem a Buenos Aires acaba passando por ela. É a rua comercial mais importante da Argentina e todo mundo que quer trocar dinheiro vem pra cá. Aqui fica o pessoal gritando câmbio, câmbio, ó. Só porque eu falei ele não tá gritando. Viu? Aqui eles ficam falando câmbio, câmbio, câmbio. Pra você trocar dinheiro. Você pode trocar qualquer coisa. Dólar, real, peso uruguaio. E a gente vai tentar trocar os nossos pesos uruguaios aqui. Outra coisa. A gente entrou agora no Burger King. Comprou um sundae que a gente tá começando a ficar com fome. E no papelzinho que vem na bandeja tem uns descontos. Então um dos descontos era que se você comprar um sundae, o outro vem com 50% de desconto. Fica ligado que aqui é tipo Estados Unidos. Tem aqueles cupons de desconto. Cupons de desconto. Se você não entregar esse papelzinho, eles vão te cobrar o valor real. Exato. Essa aqui atrás da gente é a Casa Rosada. Ela é a sede do Poder Executivo da República Argentina. Ela é como se fosse a Casa Branca Argentina. Só que rosa. Ela é considerada um dos edifícios mais emblemáticos de Buenos Aires. Em 1942, ela foi declarada Monumento Histórico Nacional. Esse senhor aqui faz várias esculturas. com um lã de ovelha. Inclusive, esses cachorrinhos aqui, você mostra a foto do seu mascote e ele reproduz igualzinho pra você. Olha mãe, encontrei o plank aqui. Olha só, a gente voltou aqui pra avenida mais larga do mundo. E olha, a gente já atravessou três etapas dela. Tem as pontos de apoio, digamos assim, ó. A gente já atravessou três etapas e agora é mais uma. Vamos! Mais uma. Mais outra agora. Vamos ver se vai dar tempo. Tem que andar rápido. Tem que andar mais 20 ruas em uma só. O desenho do boneco é um bonequinho correndo. Deve ter campeonato aqui de quem atravessa mais rápido, não deve? Deve ver. Ó, vamos ver se vai dar. Dá falta a última. Falta a última. Vamos, vamos, vamos. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Correia! Aê! Aê! E se você ficar na frente, é buzinada na certa. Isso aqui é pra você ter uma mínima sensação do que que é estar nas cataratas de Iguaçu. Uma coisa muito legal que vocês vão ver no metrô aqui, é esse detalhe aqui, ó. Viu que interessante? Aqui você pode entrar de bicicleta no metrô, você tá lá fazendo o seu trajeto, colocou dentro do metrô, papá, saiu. Muito legal, né? Então é aqui nessa estação de metrô que a gente se despede de vocês por hoje. Um beijo no coração, Deus abençoe todo mundo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, por favor, de compartilhar, curtir esse vídeo, comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida, exatamente, se inscreve no canal. E não se esquece também de inscrever um amigo no canal pra ajudar a gente a divulgar. Será que a gente chega a 3 mil inscritos? Será? Será? Um beijo no coração, até amanhã e... BAM! Cereja! Olha a pessoa desesperada por aquilo ali, ó. Cereja, 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 eu quero. Eu quero muito, eu preciso. Tá fechado. Agora você imagina um chocotone de cereja. Uhul.